da live ela fez cocô, ela fica louca nós estamos agora aqui com a Tissa nossa, também, perdi meu filho nós estamos com a Tissa não foi longe oh, pequeno uma vila pessoas, um caminho de casa pequeno Paris você vai amar Paris vamos andar caminhando nos jardins de Luxembourg estamos indo para uma vila depois de explodir a porta a porta do Forte e fugir de lá um doutor de um jeito estranho mesmo falou comigo mas de jeito bem você está achando que eu já estaria morto mexendo assim quando vamos para a vila o cara é travessio o negócio Yasmin ela é de Algier ela é boa e nós vamos descobrir o que está acontecendo tudo vai estar bem tudo vai estar bem tudo vai estar bem ans derecho alas passando os todos or todos não os todos Ah não, a nemo vem disso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, essa mulher só cai e se quebra, coitado. O que é isso agora? Propelante. Mas uma nave? Eu acho que é uma nave. É uma nave. Uma nave alienígena. Tá viva. Você já tinha desperdito, bebê. Uma porta abre com um botão, outra porta abre com uma porta. Como assim? O que aconteceu comigo agora, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu já vi isso antes de onde? A mulher da Oasis. Que porra é essa? Que porra é essa? Uma língua alienígena? Como é que eu vou ler essa porra? Uma tábua? Metal, uma coisa de metal. Uma língua alienígena. Super correta. Que porra é essa porra? Um. Um. O que é isso? 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 O que é? 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 Eu vou saber qual que é o desenho agora Como é que eu saber qual é o desenho, pelo menos que tem um papel alguma coisa Diagrama na parede, mapas, linhas de leis, mapas de celular, posiciona o espectro rádio, similares, perda ouro Bonequinho no meio, dois negocinhos, acho que é... Carinha, peixinho, peixinho, será? Espera aí Eu acho que eu tenho que fazer um que dê certo ali Carinha, peixinho, peixinho Talvez peixinho É, quatro peixinhos Eu vou fazer por aí E aí Eu vou fazer por aí Eu vou fazer por aí O senhor O carinha é peixinho, peixinho. Como é que eu vou saber qual que é o negócio? Não deu nem uma referência para mim. Não deu nem uma referência para mim. Caralho, preciso de uma referência para saber o que é. Eu tenho que colocar aqui sem referência, fica foda. Parece que aqui nesse buraco ia ter algum tipo de referência. Preciso de uma referência para saber se estou indo certo e se não errar. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi. Do meio está errado. Porque não combina com desenho. Então, vamos lá. 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 Não, isso não mexe. Tem que ser o que passe a linha ali por cima e pelo meio. Acho que é esse aqui. Não. Está bem alimentado. Acho que é esse aqui então. Esse mesmo. Agora que vai continuando ali. Agora tem que pular aqui. Tem que finalizar. Hein? Hein? Ah, não. Tchau. 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 Olá, é bom saber que eu não estou solucionada, você deveria ter em mim. O Salmanai ganhou, mas nunca falamos sobre isso. Uma movimentação estranha, sai. Isso funciona para um garoto ou uma garota. Olá, pequena Amarie. Feito. Consegui ligar o bagulho. Cara, foi chatinho de ligar essa porra. Olha o maca, o maca dali. Macaco, maca, macaco. O que eu tenho que fazer é controlar myself. Stay out of the darkness. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que é isso? Não sei. O que é isso? E aí Oh, porra! Não, tem algo ainda errado aqui. Esse aqui está vazio, eu acho. Dei lá para baixo, lá para baixo está o buraco, eu vou poder botar, botar, posso forçar muito também, caralho, tu me fode, não posso me esforçar muito se o bebê reclama, não posso correr se o bebê reclama, porra. O que é esse lugar? Alguma forma de... para aquele outro mundo. Tem bateria aqui dentro. No mínimo tem duas bateria aí dentro, uma que eu consigo recuperar, né? Poder botar na máquina. Poder viajar para a vila. Chegar na vila. Chegar na vila. Que escuridão do caralho. Chegar na vila. Chegar no banheiro. Chegar no banheiro. Chegar na vila. Primeiro. Que Might. Close heures. Bateria, bateria, de baterias funcionando, baterias funcionais. Eles usavam fósforo nessa civilização antiga aqui, não é tão antiga também, parece uma manjedoura ali, não é uma manjedoura? Ah, por que você? Onde está o signo? O que é que é que é que é que é? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.